Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se envolver com os caras certo no bode só tem putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, nós bota com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se envolver com os caras certo no bode só tem putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, nós bota com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacadão É só botadão, é só sacadão É só sacadão, é só sacadão Canal brega, exclusivo De novo, no pique do trem bala E o Matias tá pesado, hein? Várias posições ela fez pra mim De lado de quatro é gostosinho Nós fazendo amor, fumando um fininho Ela sabe que comigo a noite não tem fim Só pancada com força, ela me pede mais Picio no amorzinho que o JS faz Só pancada com força, ela me pede mais Picio no amorzinho que o pesado faz Só pancada, só pancada, só pancada Só pancada, só pancada, só pancada Sequência bruta que eu dou na safada Só pancada, só pancada, só pancada Só pancada, só pancada Tchau.